Música Boa noite senhores, aqui quem fala é o Luiz Fernando Salva Terra e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Android. E na aula de hoje teremos um assunto bem legal, continuando com a linha de raciocínio que já sabemos como utilizar um adapter, um adapter bem simples né, que é o array adapter, mas ainda assim é um adapter. E hoje iremos falar sobre o spinner. Antes de mais nada quero deixar um recadinho aí pra você que caiu de paraquedas nessa aula, que nós temos uma playlist já com bastante conteúdo, com bastante vídeo-aulas prontas, com um conteúdo bem rico, bem claro e direto. Então se você está chegando agora, se você não está entendendo muito bem o que está acontecendo nessa vídeo-aula, é porque você está com algum déficit em conhecimento em algum tópico que a gente já sabe como funciona em vídeo-aulas passadas. Então dá uma voltada aí, dá uma olhada na playlist, assista as vídeo-aulas e deixa aí nos comentários o que você achou. E pra quem está acompanhando diariamente, vamos ver como funciona o spinner. Então a gente já viu como que funciona o search na action bar, como que funciona o autocomplete text view, pra gente dar as sugestões de busca quando a pessoa está digitando, mas existem algumas situações que vai ser necessário você mostrar um combo com algumas opções na tela. E esse combo com essas opções já vai ser definido. E pra esse tipo de situação, existe a classe spinner. Ela também é herda de WildGet, então a classe é representada pelo fully qualified name android.wildget.spinner e basicamente ela serve pra esse tipo de situação, onde você quer exibir uma lista de... um combo ou uma lista de objetos pré-definidos. Então vamos começar a mexer com o nosso spinner aí. Vamos entrar aqui na nossa main activity. Antes de mais nada, quero dizer que isso aqui é um projeto vazio, sem nada, pronto. Então basta você criar o seu projeto que ele vai vir do jeito que está aqui na minha tela. Então como sempre, vamos começar alterando o layout manager, o gerenciador de layout, tirando todos os paddings que nós não vamos usar e adicionando uma orientation vertical. Esse text view dá pra aproveitar. Se a gente colocar aqui, simplesmente seleciona uma opção. Vamos colocar aqui, selecione uma opção. Dois pontos. Pronto. Logo abaixo, eu quero que venha o meu spinner. Tá lá, ele já tem uma classe aqui pro spinner. A gente também tem a classe de compatibilidade do spinner, mas não vem ao caso, porque vocês já sabem as vantagens de utilizar uma classe de compatibilidade. Como aqui é pra fim de idade, que eu vou usar a classe nativa mesmo, mas fiquem à vontade pra usar a classe de compatibilidade. Então eu vou fechar aqui o spinner, porque eu não vou ter nada a mais aqui dentro do spinner, né? Vou definir um id. E pra esse exemplo, eu quero fazer o seguinte. Eu quero exibir um combo de planetas, de nome de planetas. Então o id que eu vou dar aqui pra ele vai ser combo, sem underline, planetas. Vai ser esse o id que eu quero. E o spinner, ele tem algumas propriedades curiosas. Do mesmo jeito que no autocomplete text view nós tínhamos lá aquela dica embaixo, aqui no spinner, a gente também tem meio que uma dica também, só que não é muito bem uma dica, né? É basicamente um textozinho que vai dizer quando não tem nada selecionado pra ele selecionar alguma coisa. Então, esse atributo, ele é representado pelo prompt. Android prompt. E ali a gente define uma string. Selecione um planeta. Um planeta. Pronto. Esse vai ser o prompt. Nós também vamos usar uma propriedade drawSelector. Opa, desculpa. Ele não tá achando. Vamos digitar aqui no Android. DrawSelector. Ele não tá achando a propriedade drawSelector. On top. Vai receber tudo. Não tem problema. A gente digitou aí na mão. É. O drawSelector on top, ele indica pra ele desenhar todos os selectors dele, né? Aquele combozinho. A partir do topo do spinner pra baixo. Certo? Pra não acontecer de desenhar do topo pra cima. É basicamente isso que essa configuração faz. Então, a gente já configurou o nosso spinner. E vamos preencher o nosso spinner com os dados dos planetas. Certo? Então, pros dados dos planetas, eu vou criar um private, né? Que não precisa ter acesso a nenhum lugar. Uma rate string. Não vai usar o arrelístico, é que a gente não tem necessidade. É só pra fim de idade também. E vou chamar de planetas. Certo? Então, o que ele vai receber? Vamos criar o objeto inteiro aqui. Ele vai receber... Eu vou abrir e fechar a chave. Então, ele vai receber o nome dos planetas. Então, ele vai receber Mercúrio. Ele vai... Opa! Aqui não tem o símbolo de igual. Vamos tirar o símbolo de igual. Mercúrio. Vênus. Ele vai receber Terra. Ele vai receber Marte. Ele vai... Vamos quebrar a linha. Opa! Vamos digitar isso aqui primeiro. Ele vai receber Júpiter. Vou colocar o santuzinho no Júpiter. Júpiter. Opa! Júpiter. Ele vai receber... Saturno. Ele vai receber Urano. Ele vai receber Netuno e Plutão. Lembrando que Plutão já foi planeta. Então, vamos colocar ele aqui, pessoal. Pronto. Aqui nós já temos o nosso array de strings, né? Então, nós vamos criar o nosso... A nossa... O nosso spinner, né? Criar de find... Não. Só spinner, né? Spinner. Spinner. Concebe findViewById.R.id.complanetas. Ele está dando um erro aqui, né? Como a gente já conhece o famoso erro de cast. Ele está retornando uma view. E isso aqui é um spinner. Mas a view, como é a classe mãe de todos os objetos do Android, visualizáveis. Então, a gente pode dar um cast aqui para a classe spinner, que irá funcionar tudo direitinho. Certo. Uma vez com o spinner encontrado, nós temos aquele esquema de adapters que eu expliquei na aula do AutoComplete TextView. Que é basicamente o seguinte. O spinner, ele não sabe como desenhar strings dentro dele. Porque string é um tipo primitivo. E ele não consegue entender. Poxa, eu vou pegar esses dados e como que eu vou jogá-los na tela, né? Eu vou só jogar na tela, vou desenhar alguma coisinha por trás. Como que eu vou fazer isso? E não é só com strings que acontece isso. Com qualquer tipo de objeto que tenha vários dados aí, igual a uma rede string. Ou uma rede qualquer tipo de outro objeto que seria. Os componentes gráficos, eles não sabem como desenhar na tela. Então, existe a necessidade de criar os adapters. O que um adapter faz? Vamos já criar o adapter. O spinner, ele... Para ser exibido a lista, ele pede uma implementação de spinner adapter. Certo. E o spinner adapter, ele herda de adapter. Então, como nós já sabemos, o array adapter, ele se enquadra nesse grupo. Então, nós vamos criar um array adapter. Que nós vamos... De string, né? Que eu vou chamar de adapter, né? Igual a new array adapter. Certo. O que ele vai pedir com o comparamento? Vocês já estão familiarizados. O contexto, que é onde nós estamos. Que a minha activity, ela resolve esse problema. O layout, que vai ser usado, né? Então, vamos usar a classe nativa do Android. Não vou criar um layout próprio. Caso vocês queiram, vocês podem vir aqui na pasta res. Layout. Criar o seu arquivinho de layout para cada item. Se você quiser colocar uma imagemzinha do planeta, do lado do texto, do título do planeta, fique à vontade. Se você quiser colocar embaixo o número de habitantes, aí vai no seu layout e vai também no seu adapter. Então, aqui eu vou usar um layout nativo do Android mesmo. Então, a gente acessa o Android.r.layout.simple.spinner item. Certo. Eu vou quebrar aqui a linha, assim. Antes faltou uma vírgula ali. Aí tem vírgula. E o terceiro parâmetro, que é a fonte de dados, onde ele vai puxar os dados. Onde está a nossa fonte de dados, está o nosso array de strings, que chama-se planetas. Certo? Então, basicamente, o que o nosso adapter faz? Ele fala onde a gente está, que é como ele vai exibir os dados do contexto. Qual o layout que ele vai usar para desenhar isso. Então, é esse layout aqui. Se a gente der um clique nele, a gente vai ver que é um simples text view. Olha lá. Tem todo o copyright do Android Open Source Project. Ele está protegido pela licença Apache e tudo mais. Mas é basicamente um text view, que você poderia definir na sua mão, sem o menor problema. Então, vamos voltar lá na nossa MinActivity. Então, ele vai pegar esse arquivo de texto e vai jogar os strings dentro dele. Dentro de cada passada, né? Então, ele vai passar uma vez. Vai pegar o mercúrio. Vai pegar esse texto. Esse arquivo de layout que tem o text view. Vai jogar o mercúrio dentro desse text view. E vai devolver para o spinner a view completa, já com esse texto. Aí, ele vai passar mais uma vez. Vai pegar o vênus. Jogar dentro do text view. Criar a view. E devolver para o spinner. Então, o spinner, ele só vai ser responsável por desenhar a view que já está pronta. Que o adapter já deixou pronta para ele. Porque o spinner não sabe desenhar nada do tipo string na tela. Ele só consegue entender objetos do tipo view. E é essa função do adapter. Certo? Então, a gente já criou o nosso adapter. E dentro do nosso adapter, a gente pode setar o CepDropDownViewResource. Que é o drop downzinho. Que é o objeto do... Quando ele abre aquele combozinho, né? Ele tem o drop down. Que ele sabe. Que é basicamente linha abaixo linha. Que ele precisa saber como desenhar. Então, a gente pode usar a mesma classe. AndroidL.layout. .simpleSpinnerDrop. SimpleSpinner. Item mesmo. Certo. Uma vez configurado o nosso adapter. A gente só precisa setar ele no nosso spinner. Certo? Então, a gente vai aqui. Spinner. .setAdapter. Ele vai pedir a implementação de SpinnerAdapter. E como eu disse aqui para vocês. ArrayAdapter. SpinnerAdapter. Ele se enquadra dentro dos requisitos. Hierarquicamente, ele vai ter o SpinnerAdapter dentro da sua hierarquia. Pronto. Então, o adapter já está aqui. Já está tudo certinho. Então, vamos ver como que ele está ficando. Vamos sair do presentation mode. Então, vamos rodar diretamente daqui. Vamos rodar aqui dentro do emulador. Mas, a gente vai sair do presentation mode para a gente ver o log e ver quando que ele terminou de rodar. Pronto. Ele já está dando o build. Já está compilando. E aproveitando que ele está compilando. Olha, ele rodou bem rápido. E ele não achou a notação prompt. Provavelmente, porque com o valor seleciona um planeta, ele deve estar pedindo a string geral. Mas, não tem problema. A gente não vai usar o prompt então. Depois, a gente internacionaliza esse prompt aí do texto do combo. Então, vamos rodar novamente. E, então, complementando. A gente vai ter uma lista que já é pré-definida. E ele tem que saber como desenhar essa lista na tela. Certo? Então, o que eu quero que aconteça? Eu quero deixar esse aplicativo um pouco mais complexo. Como eu vou deixar esse aplicativo um pouco mais complexo? Eu quero que, ao selecionar um planeta dentro da lista do spinner. Eu quero que atualize uma imagem do planeta no MinActivity. Porque eu quero que, por exemplo, a gente selecione Mercúrio. Eu quero que apareça o Mercúrio na tela. Porque, caso contrário, não tem muita noção a gente usar esse spinner aqui, né? Então, para isso, já vamos definir o nosso ImageView. Que é o componente especializado para exibir imagens. Certo? Então, vamos deixar o nosso ImageView. Pode ser WrapContent mesmo. WrapContent, WrapContent. Ou, então, poderia ser MathParent para ocupar todo o restante. Vamos deixar, então, em com MathParent. É um minúsculo. Vamos ver aqui que ele já rodou, né? Vamos ver como está ficando no emulador. Então, está lá. Se a gente ver aqui, ele já dá todas as opções dos planetas para a gente. E se a gente selecionar uma, nada acontece. A gente vai ver também como solucionar esse tipo de coisa. Então, vamos definir aí o nosso ImageView. MathParent e MathParent. Vamos dar uma olhada no preview aqui como está ficando. E o spinner, eu quero que na largura, ele ocupe a tela inteira. Então, vai ser MathParent também na largura. Certo. Então, aqui está o ImageView. Vamos só ver o background dele. Opa, color. Arroba color. Pode ser qualquer cor. ColorAcent, por exemplo. É isso mesmo que a gente quer. Eu costumo usar bastante isso, viu, senhores? Quando eu não sei o espaço que uma view está ocupando, eu só defino um background para ela só para ver como é que está. E depois eu tiro, só para ver se ela está ocupando o espaço certo. Então, vamos definir um ID para ela. Arroba mais ID. Então, ele vai ser o ImagePlanetas. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. Então, já adiantando as coisas, nós iremos precisar das imagens dos planetas a serem exibidas. Por sorte, eu já salvei todas as imagens em uma pastinha chamada Planeta. E agora, eu vou copiar todas elas e jogar dentro da minha pasta Drawable, que é onde a gente utiliza os recursos de imagem. Então, eu vou jogá-las aqui dentro da minha pasta Drawable. Então, estão todas aqui. Urano, Saturno, bababá, bababá. Tudo prontinho aqui. Vamos entrar no Presentation Mode de novo. Agora tem bastante parte de código. Vamos sair disso aqui. Vamos ter que sair desse Presentation Mode. Não. Vamos dar um Ctrl 1 aqui. E exibir o Project Navigator. Pronto. Então, antes de mais nada, nós precisamos representar as imagens de alguma forma, certo? O que nós temos aqui são as imagens em PNG. E o que ele... Como nós acessamos elas, como vocês sabem, é através do RG. E o que essa classe retorna é o ID das imagens. E o ID das imagens são números inteiros. Então, nós vamos criar uma rede inteiros. Ou seja, um array de IDs das imagens. Porque a gente não vai criar um array de imagens em si. Um array de imagens, ele seria representado pela classe Bitmap. Ele não está conseguindo o Bitmap. Aqui ele já está com o import, o auto-import habilitado. Mas é basicamente a classe Bitmap que utiliza, que representa as imagens, tá? Mas como a gente já tem as imagens montadas, a gente só vai precisar dos IDs delas. Então, a gente vai chamar ele de imagens mesmo. E a gente já vai atribuir os IDs delas. Como ele é um array primitivo, eu não posso dar new nele igual eu fiz aqui, igual dentro do array de strings. Então, a gente vai passar o r.draw.jupiter. Na verdade, a gente já vai colocar em ordem, tá? Então, o Mercúrio foi o primeiro, então a gente coloca o Mercúrio. Porque a gente vai buscar isso pela posição e as posições têm que bater. Vocês já vão entender isso. Então, a segunda é r.draw.vênus. r.draw.terra. r.draw.marte. Vamos quebrar aqui. r.draw.jupiter. Opa, Júpiter. r.draw.saturno. r.draw.urano. r.draw.netuno. r.draw.plutão. Pronto. Nós já temos aqui o nosso array de inteiros que representam os IDs das imagens. Certo. Nós também iremos precisar da nossa image view, né? Já que a gente vai trabalhar com ela para atualizar as imagens, né? Então, vamos clicar aqui image view e img. Vai chamar como image view. Dá o cast aqui já. Find view by id.ir.id.imgplanetas. Opa, vamos dar um ctrl z aqui. Pronto. Então, nós já temos o nosso image view. Legal. Então, como que nós pegamos um item selecionado do spinner? Porque nós precisamos saber qual item ele selecionou para atualizar esse image view de alguma forma, certo? Nós poderíamos chamar, aliás, spinner.getSelectedItem. Ele retornaria o objeto selecionado. Ele retorna a superclasse object, que é a superclasse do Java, como vocês já devem saber. Ou então, a gente poderia usar o getSelectedItemId para pegar o id do item selecionado. Ou então, a posição dele dentro do array. GetSelectedItemPosition, que seria a posição dele dentro do array. Posição 0, 1, 2 e assim por diante, tá? É assim que nós pegaríamos um objeto específico. Porém, essa ação de pegar um objeto específico, ele só acontece uma única vez. E se nós quiséssemos, por exemplo, ficar ouvindo a troca em tempo de execução? Ou seja, quando ele trocasse, eu queria escutar esse evento e já tratar ele de uma vez só. Para isso, nós usamos os tão usados Listeners, né? Que, por sinal, o Spinner tem um Listener específico, que é o setOnItemSelectedListener. Que é o setOnItemSelectedListener. Então, nesse caso aqui, eu vou criar ele aqui diretamente. Um newOnItemSelectedListener. Então, aqui ele implementa dois métodos. Um método chamado OnItemSelected e o OnNothingSelected. O OnNothingSelected, vamos deixar um comentário aqui. Ele é chamado... Quando nenhum item é selecionado no Spinner. Então, caso você queira fazer alguma lógica específica para o seu aplicativo, quando nenhum item é selecionado no Spinner, você pode chamar esse método. Ou você pode obrigar ele a clicar em um item e tudo mais. Vai da lógica do seu aplicativo. Na lógica do nosso aplicativo, nós só vamos usar esse OnItemSelected, que é chamado quando um item é selecionado no nosso Spinner. Aqui, os métodos dele... As variáveis do Android, elas não são muito autoexplicativas, tá? Eu costumo mudar. Esse Int aqui é a Position, que ele foi clicado. E esse Long é o ID da View, que foi clicado, tá? Então, é basicamente isso. Então, o que nós queremos que aconteça quando alguém clicar em um item do Spinner? Nós queremos que o ImageView seja atualizado. Então, se selecionar algum planeta, ele atualiza a imagem no ImageView. É isso que nós queremos. Então, como que nós vamos fazer isso? Simples. Nós pegamos o nosso atributo img, ponto, set, image, resource. E chamamos o resource. Tá, Luiz Fernando, mas como nós vamos chamar o resource certo para o planeta certo? Bom, é por esse motivo que nós criamos aqui o Array na sequência, tá? O Array exatamente na mesma sequência com o Array de Strings. Então, a posição... Se eu clicar na posição 2 do Array de Strings, eu vou estar clicando no Terra, né? Porque os Arrays, eles começam com o Index 0. 0, 1, 2. Então, se eu clicar no 2, eu vou estar clicando no Terra. Então, eu vou chamar aqui o nome de Terra passando a posição 2. Então, a mesma posição no Array de Inteiros que representam os IDs também é para a imagem Terra. Então, é por isso que a gente criou na ordem. Porque aqui a gente pode chamar o nosso Array de Inteiros e Mendes passando a Position. que nós queremos aqui dentro do... do... Position. Position. Botão V aqui. Position. Pronto. Dentro do clique. Então, ele vai chamar a posição. Nós pegamos o Array de Imagens e setamos ele diretamente, pegando a posição certa no nosso Image View, que nós chamamos aqui pelo FindViewByEdge. Ele é do tipo Final, porque nós estamos acessando ele dentro de uma classe anônima. Bom, basicamente é isso. Então, vamos ver se tudo funcionou perfeitamente. Vamos sair aqui do Presentation Mode e ver se realmente deu certo. O Spinner também é só mais um dos elementos que usam adapters hoje em dia, tá, pessoal? Então, e ele também é muito utilizado em situações onde o usuário tem múltiplas escolhas e essas escolhas não são binárias. Elas representam dados reais. Por exemplo, um cadastro de médicos que tem as especialidades. Então, vamos aqui no nosso adapter. Então, tem aqui Mercúrio e a imagem de Mercúrio. Então, vamos mudar aqui para Vênus e a imagem de Vênus é atualizada. Mudando para Terra, temos a imagem da Terra. Mudando para Marte, temos a imagem de Marte. E assim sucessivamente, funcionando em perfeito estado. Bom, pessoal, essa aula por hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, deixem nos comentários abaixo. Não esqueçam de curtir e compartilhar o canal. Abraços. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.